Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na frequência 93,7, a você que nos acompanha também pela internet e pela TVCHD canal 13.1. Estamos entrando na segunda hora do jornal CBN Campo Grande, dessa terça-feira, 19 de julho de 2022. CBN Serviço E o nosso bate-papo agora envolve oportunidade. Nós vamos conversar com Jordana Duenha Rodrigues, diretora de educação profissional do SENAC-MS, que vai falar sobre o cronograma de cursos da instituição. Muitos deles serão oferecidos de graça à população nos próximos meses. Jordana, obrigada pela sua presença. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês falando sobre oportunidade de qualificação. Quais são essas oportunidades no momento aqui para Mato Grosso do Sul, Jordana? Tudo bem. Então o SENAC tem uma oferta muito ampla. Nós trabalhamos com os cursos do segmento de tecnologia, de saúde, de varejo, de beleza, de gastronomia. Então a oferta é bastante robusta e tem proposições para todos os perfis. Temos desde cursos mais rápidos, por exemplo, na gastronomia, curso de uma semana, 20 horas, 40 horas, para quem quer aprender uma técnica mais rápida, até cursos técnicos. Então nesse momento a gente está com uma oferta bem ampla de cursos técnicos em todo o estado, vários cursos na área de tecnologia, computação gráfica, rede de computadores, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, análises clínicas. Então uma oportunidade para quem gosta do segmento de tecnologia, do segmento de saúde, quem está buscando uma profissionalização ou para quem quer se aperfeiçoar em alguma coisa mais específica, uma técnica, uma tendência nova. Nesse momento a gente tem aí grandes empresas se instalando, principalmente ali na região leste, virou ali um celeiro de oportunidades. Os cursos, eles são direcionados para essas vagas? Quais são as oportunidades dentro disso? Sem dúvida. A gente fica sempre buscando a vocação de cada região, de cada município, para que a gente possa fazer uma oferta direcionada. Temos observado nesse início de ano, num momento de pós-pandemia, podemos chamar dessa forma, um aquecimento muito intenso do mercado de trabalho, que a gente até vê como uma certa dicotomia, porque a gente ouve os indicadores de desemprego ainda crescentes, muita gente desempregada, muita gente dizendo que não tem renda. E do outro lado, um volume muito expressivo de vagas disponibilizadas. Nós temos recebido muitos empresários nos procurando com muita constância para todos os tipos de cargo, desde ocupações mais básicas, por exemplo, de açougue, operação de caixa, são vagas muito frequentes, até vagas mais elaboradas, como desenvolvedores de sistema, desenvolvedores de software, programadores. Então, veja que existe oportunidade. A gente está precisando fazer uma conexão entre quem está procurando o trabalho e as vagas que estão disponíveis. O Senac sempre busca olhar para o perfil. Então, a região leste, por exemplo, a gente tem uma unidade, lá o Senac Três Lagoas, e lá a gente tem uma oferta muito forte, por exemplo, na área de saúde, que é uma área que fica muito aquecida, especialmente quando você tem uma ampliação da quantidade de pessoas no município, mais gente chegando. Outro segmento importante é o segmento de varejo, de comércio, da formação de vendedores, de profissionais para atuarem com o marketing digital, enfim, liderança, são temas que estão bastante quentes e a gente fica sempre bastante atento ao que está acontecendo na região para fazer uma oferta direcionada. Quando tem aí a construção de indústrias, a gente pensa muito em vagas direcionadas para isso, mas é o que você está dizendo, é todo um aquecimento do que está em volta desse investimento. Exato. É muito mais do que só a instalação da indústria que gera vagas, obviamente, para quem vai atuar naquele segmento. Mas, quando eu tenho uma indústria nova, eu tenho gente chegando para trabalhar, eu tenho famílias de pessoas que vêm e se deslocam para o município, eu tenho mais renda gerando naquela região, ou seja, eu tenho mais oportunidade de desenvolvimento para aquela localidade e também de vagas de emprego e oportunidade de trabalho. E é um ponto importante a gente observar que, muitas vezes, a população daquela região não consegue perceber com toda clareza essa movimentação, o que acaba atraindo muita gente de outras cidades. Então, a gente fica também sempre buscando a conexão com a prefeitura, com a associação comercial, com os sindicatos, para que a gente possa mostrar para a sociedade que existe ali uma oportunidade, para que a gente não tenha que trazer gente de outros estados e outras cidades para poder ocupar as vagas de emprego que surgem naquela região. É o que você falou, qualificar a população local para aproveitar ao máximo essas novas oportunidades. Exatamente. Acho que isso é o mais importante, estar atento à população, estar atento ao que está acontecendo e poder aproveitar bem as oportunidades. A gente está... Alguns segmentos, como, por exemplo, tecnologia, a gente tem uma oportunidade muito ampla de emprego e, assim, uma ausência gigante de gente qualificada. Numa área que, inclusive, não há barreiras geográficas. Então, às vezes, eu ouço de alguns municípios. Ah, mas lá em Porto Mutinho, lá em Três Lagoas, lá não tem empresa de tecnologia. Mas você não precisa ter a empresa de tecnologia lá, porque hoje as empresas de tecnologia contratam as pessoas em home office. Já era uma tendência... Basta ter um bom sinal de internet e conhecimento. Basta ter internet e muito conhecimento, porque é uma área também que muda com muita rapidez. Então, você precisa estar sempre se atualizando, né? Mas que as oportunidades, elas são dentro e fora do Brasil. Eu posso estar aqui trabalhando para uma empresa nos Estados Unidos, do Canadá. Então, existem muitas oportunidades. E esse mercado, talvez, seja hoje o mercado mais aquecido para emprego. E o Senac tem uma oferta muito ampla nessa área. Cursos de programador, cursos de desenvolvedor de sistemas, cursos na área técnica, de rede, de computação gráfica, de programação de jogos, vagas... E cursos rápidos, né, Jordana? De todas as cargas horárias. Não é nada tão demorado. Depende, é claro, eu sei. Mas tem também como você fazer em três meses, por exemplo? Temos, temos programador web, por exemplo, é um curso que dura mais ou menos uns três meses. E que já dá ali uma base inicial para a pessoa começar. É claro que é uma área que exige formação continuada, né? O conceito de lifelong learning, aquela coisa de estudar continuamente, nessa área ele é muito mais presente. Não dá para parar, né? Começar e parar. Mas dá para começar e já ter oportunidade de trabalhar. E aí você vai buscando outras oportunidades e vai galgando ali novos postos. Por falar em começar e parar, tem muito disso nos cursos? As pessoas começam e não terminam? Esse é um outro desafio, né? A gente tem, especialmente nos cursos gratuitos, né? A evasão, ela é maior. Muitas vezes a pessoa que não está pagando pelo curso, talvez ela não veja, ah, se eu abandonar está tudo bem, eu não estou tendo uma despesa, né? Então, a gente percebe uma evasão maior nos cursos gratuitos. Trabalhamos forte com os alunos para mostrar as oportunidades. Trazemos os empresários para dentro da escola para mostrar que ali há emprego, mas ele precisa concluir o curso, porque senão ele não consegue a vaga. Para tentar fazer essa conexão e reduzir a evasão. Mas ainda temos algumas questões envolvendo o abandono. Temos também o gap da educação básica, né? Muita gente vem com muitas dificuldades, muitas lacunas da educação básica. Quando chega num curso técnico, às vezes encontra alguma dificuldade e ali acaba parando, né? E estabilizando, a gente tenta apoiar, mas existe um conjunto de outros elementos, né? Que acabam contribuindo para isso. E sobram vagas, Jordana, também, desses cursos todos que estão sendo oferecidos aí pelo Estado? Ainda sobram vagas. A gente está, inclusive, nesse semestre, a gente lançou o Senac para Todos, agora no final do mês de junho, em todo o Estado. É um grande programa, com uma ampliação bastante expressiva de vagas gratuitas em todo o Estado. Entendendo que o momento da economia ainda é um momento desafiador, né? A gente ainda tem o processo de retomada, mas ele não é tão intenso. Como temos ainda muita gente desempregada, muita gente dependendo de programa social, entendemos que o custo seria um impeditivo, né? Para as pessoas poderem acessar. E, do outro lado, muitas vagas de emprego disponíveis. Então, a gente ampliou com o Senac para Todos a oferta de vagas, mas ainda temos vagas sobrando, né? Vagas disponibilizadas que não são preenchidas. Então, a gente está aqui convidando a todos que possam visitar as escolas do Senac, possam acessar o nosso site, acompanhar para poder entender onde estão ali as oportunidades, seja gratuitamente, seja com bastante desconto. A gente está com uma campanha de desconto bem intensa para poder oportunizar para todos a possibilidade de se qualificar. Que tipo de cursos vocês estão oferecendo dentro do programa? Perfeito. A gente tem curso de todas as cargas horárias, né? Vou reforçar aqui... Para todas as idades? Para todas as idades. Dos 14 ali para frente, a gente consegue. Só os muito pequenininhos, que ainda a gente... A gente até tem uma oferta ou outra mais kids, assim, mas o nosso foco... Mas adolescente já pode fazer, então, 14 anos em diante. Pode, com certeza. No caso de 14 anos em diante, a gente já tem algumas programações que têm essa carga horária, essa referência de idade. Claro que alguns cursos exigem mais carga horária, alguns exigem até que a pessoa seja maior de idade, mas temos uma oferta desde os 14 anos de idade para todos esses públicos, né? Então, temos muitas vagas de curso técnico abertas nesse momento aqui em Campo Grande, também no interior, mas especialmente em Campo Grande, né? Então, como eu disse, desenvolvimento de sistemas, computação gráfica, enfermagem, análises clínicas, estética, redes de computadores. É uma oferta bem ampla para todos os perfis, né? Para todo mundo que vai poder se qualificar. E pelo que você disse, as empresas estão ali acompanhando, pedindo gente para trabalhar, né? De perto. Não necessariamente que essa pessoa tenha experiência, mas fazendo um curso, já abre uma porta para poder ir direto para o mercado de trabalho. Com certeza. Eu já estou no Senac há algum tempo, né? Essa coisa de falta de mão de obra qualificada é até um termo meio clichê, mas eu digo que nos últimos meses isso tem ficado muito intenso. A gente tem recebido muitas empresas de vários segmentos pedindo, por favor, me ajude a encontrar o profissional, porque eu estou com a vaga aberta e não consigo preencher. Então, a gente está tentando buscar essa conexão, buscar essa aproximação, para que uma coisa se conecte com a outra. Não é possível a gente ter tantas vagas disponíveis e tanta gente desempregada, né? Então, a qualificação está aqui para poder ajudar a criar a ponte e a gente poder fazer essa aproximação entre esses dois mundos que muitas vezes não estão se conversando, né? Nesse contexto. E diante dessa procura toda, Jordana, você falou aí pessoas a partir dos 14 anos podem fazer os cursos. Pessoas com mais idade também estão sendo mais procuradas? Pessoas aí com 40, 50 anos também estão tendo mais oportunidade no mercado? Esse também é um movimento interessante. Nós temos recebido muitos alunos em o que a gente chama de transição de carreira, né? Muita gente que muitas vezes já teve um emprego, uma atividade, uma ocupação, e que lá numa fase mais madura da vida, 40, 50 anos, está buscando uma outra oportunidade, um outro caminho. Ou porque está vendo um mercado muito aquecido, de repente o seu mercado anterior não era tão aquecido, né? A gente sabe aí de toda a mudança que o mundo do trabalho vem passando. Então, a gente tem recebido muitos alunos já com uma faixa etária de idade um pouco mais da meia-idade para cima, vamos dizer assim, em todas as áreas. Também na área de tecnologia, a gente tem hoje nos cursos de tecnologia, por exemplo, a gente tem alunos que são arquitetos, que são advogados, são pessoas que já tinham uma profissão, inclusive de nível superior, e que estão vendo nesse mercado uma oportunidade de renda, né? Então, estão buscando uma qualificação para poder avançar. E aí, a gente tem requisito para entrar, mas daí para frente todo mundo pode. Então, eu estou com 70 e quero me qualificar, posso? Posso, claro, sempre posso, sempre há tempo, né? Ainda mais agora que a gente tem uma expectativa de vida tão alta. Poucas mulheres ainda procuram essa área de tecnologia? É um mercado que cresce, mas ainda há um pouco de, talvez até um pouco de preconceito, né? Assim, de que é um mercado mais masculino, assim como a gente via o mercado de beleza como sendo mais feminino, e agora a gente tem tido uma procura de homens, né? A procura desse segmento. A gastronomia também era um mercado mais feminino e hoje ele é bastante mesclado. A área de tecnologia, a gente ainda percebe mais procura pelo público masculino. Mas o público feminino vem crescendo gradativamente, galgando aí oportunidades também. Jordana, para a gente encerrar, eu queria te perguntar sobre a rota bioceânica, né? Rota de integração latino-americana, como está sendo chamada. Ela também deve trazer aí muitas oportunidades, deve estar pronta em até três anos, né? O mercado está de olho nisso também? Sem dúvida, né? Acho que é uma oportunidade, se tudo se concretizar como está tudo sendo planejado, a gente vai ter uma movimentação econômica muito mais forte naquela região e em todo o estado, de uma maneira ampla e possível. O Senac, junto com outras instituições, está sempre observando e acompanhando esse município, especialmente ali em Porto Murtinho, né? Que está bastante envolvido nesse processo, para a gente entender de que maneira a gente consegue contribuir com o município. E toda vez que você tem uma movimentação muito forte nessa direção, você tem uma demanda muito forte pelo segmento de comércio e serviço. Então, é importante que a gente possa ofertar a qualificação e é muito importante que a população da região se veja neste contexto, que ela aproveite a oportunidade, entenda que é para ela, que ela pode ganhar com esse movimento todo de grandes players, grandes empresas, indústrias, vindo para aquela região. Então, essa conexão é bastante importante. Jordana Duenha Rodrigues, diretora de Educação Profissional do Senac MS, batendo um papo aqui com a gente, falando sobre qualificação, oportunidade no mercado de trabalho. Obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no Jornal CBN Campo Grande. Muito bom, a gente que agradece a oportunidade. Quero mais uma vez reforçar o convite para todo mundo conhecer as nossas escolas. A gente tem unidades aqui em Campo Grande, duas escolas, o Hub Academy e o Senac Turismo e Gastronomia. Em Três Lagoas, em Dourados, Corumbá e Ponta Porã. Nós temos uma ampla oferta de cursos à distância, então o nosso site também está à disposição, o ms.senac.br e vai ser um prazer receber a todos. O Anderson, nosso operador de mesa aqui, fez o Senac Hub Academy. Até falei, Anderson, conversa aqui com a gente. Ele, ah não, Dani, estou tímido. Mas é legal citar que em uma outra entrevista que a gente fez aqui, você trouxe essa informação, o Anderson ficou de olho, fez o curso lá, agora já está na universidade, está lá no UFMS. Então, temos aqui uma pessoa que aproveitou essa oportunidade. Fiquei sabendo e fiquei muito feliz com esse feedback. A gente fica muito feliz em poder ajudar as pessoas a perceberem oportunidades e caminhar nessa direção. Queremos receber o Anderson mais lá no Senac, podendo se desenvolver. Obrigada, Jordana. 9 horas e 21 minutos em Mato Grosso do Sul.